E agora uma notícia para quem paga aluguel. É só pagando conta para todo lado. Mudou o índice, viu, que corrige o valor. Eu vou conversar agora com o advogado Frederico Rodrigues, Frederico Rodrigues, que vai explicar para a gente como é que isso vai impactar o bolso dos inquilinos. Vai aumentar o aluguel? É a primeira pergunta. Muito bom dia para o senhor. Obrigada pela presença aqui. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Na verdade, ele não vai aumentar o aluguel nesse primeiro momento. Ele é um novo índice que foi estipulado pela FGV, que vem para substituir o índice atual, que é o IGPM. E esse índice que foi criado nos últimos 12 meses, na verdade, ele teve uma desaceleração. Então, o valor do aluguel, utilizando esse índice, ele reduziria aí 0,60%. O IGPM, que era a base de cálculo até então, ele subiu demais, né? Em 2021 subiu até mais do que a inflação. Isso. O IGPM, ele fechou o ano agora com 17%, quase 18% de aumento. Mas por quê? Ele considera outras situações, não somente o aluguel, que são commodities, dentre outros. Agora, esse índice, ele veio para refletir somente o mercado imobiliário de uma forma geral. E o Goiânia já adotou? É obrigatório que se adote esse novo índice? É o IVAR, certo? Isso. A sua pergunta, ela é excelente. Esse índice, ele é de escolha entre o inquilino e o proprietário. De fato, ele reflete de maneira melhor o valor dos aluguéis. Então, nesses últimos 12 meses, apesar dele ter uma deflação, né? Ele pode ser que nos próximos ele tenha um aumento. Mas ele, de fato, reflete de maneira melhor os aluguéis. Bom, então, o inquilino, ele só não vai optar por esse se ele não tiver conhecimento. Porque, pelo que a gente está dizendo aqui, é muito melhor para ele, né? Está mais baixo. Isso. Nos últimos 12 meses, ele foi mais baixo. Não significa que nos próximos 12 ele também vai ser dessa forma. O que eu considero que esse índice, ele é melhor para as duas partes, porque ele, de fato, ele reflete a variação dos aluguéis no mercado imobiliário. A FGV, ela considera, de fato, aluguéis em vigência para ela fazer o cálculo desse índice. O que o senhor aconselha? As pessoas, quando forem negociar ali o contrato imobiliário, o contrato de aluguel, como é que devem proceder? Fernanda, nós tivemos bastante situações durante a pandemia. Agora, nós tivemos desemprego, né? Então, algumas pessoas tiveram alguns problemas financeiros. E eu sempre recomendei o diálogo no sentido de tentar encontrar o que for melhor para as duas partes. O proprietário, ele tendo bom senso, entendendo a situação e também o inquilino tendo bom senso e entendendo a situação do proprietário, porque ele também, muitas vezes, ele precisa desse dinheiro. Então, tentar encontrar um meio termo. O que nós mais conseguimos foi não fazer reajustes, né? No valor do aluguel durante esse período de pandemia. O senhor hoje, se fosse fechar um aluguel, iria pelo IGPM ou pelo IVAR? É IVAR? Só me confirma. Isso, IVAR. É o índice de variação dos aluguéis residenciais. Eu, sem dúvida, iria pelo IVAR, porque ele, de fato, reflete os contratos de locação em vigência para fazer o cálculo do valor do índice ou do reajuste. Pronto, fica a dica, então, para as pessoas em casa. Muito obrigada pela participação. A gente agradece. Bom dia, até mais. Bom dia.